Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal galera Ontem do vídeo de ontem eu mostrei o meu super layout Ah moleque! E hoje galera, nós vamos fazer um ataque aqui a um centro de vila bolado Galera, desde já, deixe aquele seu super like aqui no vídeo de Clash of Clans Pra eu ver se a galera curte mesmo o Clash of Clans no canal e quer que eu traga com mais frequência Que nem hoje é o segundo dia seguido que eu estou trazendo Clash of Clans aqui no canal Se a gente tiver um apoio gigante galera, um apoio gigantescamente gigante de likes aí Eu vou trazer, eu vou trazer com mais frequência Clash of Clans aqui no canal Mas pra isso eu peço que vocês me ajudem por favor, deixe aquele like bolado aqui no início E nós vamos procurar alguém pra gente batalhar com esse nosso, nossas tropas que estão aqui Olha, nós temos dois servos que na verdade era pra ser uma arqueira Quarenta e seis arqueiras e trinta corredores galera A tática vai ser aquela, a gente joga arqueira perto do castelo do cara pra ver se tem alguma tropa do clã dele Se não tiver, a gente ataca, se tiver a gente espera Eu vou mostrar aqui os ataques que eu sofri galera Registro de defesa Eu tomei um PT aqui que eu cheguei a ficar de lado O cara, olha só o que ele tinha no castelo do clã dele Dois lançadores e uma valquíria mano, uma valquíria forte pra caramba Eu vou até ver aqui se dá pra gente ir Se a vila dele não está destruída, perdão, entrei no lugar errado Vou até ver se a vila dele não está destruída Visitar Se não tiver, mané bufado Tomou também na cabeça seu Zé Piolho Vamos voltar aqui Vamos ver ali o segundo que nos atacou E nossa defesa ganhou O terceiro, nossa defesa também ganhou Beleza, esses dois aqui nós perdemos galera Eu gosto sempre de fazer uma vingançazinha cara Porque o nego fala que a vingança é um prato que se come frio E o cara, centro de vila 9 Como que um centro de vila 9 Quase full Ataca um centro de vila 7 Mano Na verdade eu não sei se ele está quase full galera Deixa eu ver aqui Por onde que eu posso começar a atacar Vou começar a atacar por aqui Que eu jogo A minha arqueira aqui no cantinho A gente vê se tem alguém ali E depois A gente só começa com os Com os corredores mano Ele está tudo guardado ali mano Mas ele nem tem defesa quase Meu Deus, cadê a defesa desse homem Ah, eu tenho que fazer a poção de cura galera Eu tenho que fazer a poção de cura Vai ser esse mesmo que eu vou atacar Deixa eu ver se eu tenho a poção de cura pronta Isso Temos, temos 3 poções de cura prontas Então vamos ver Cara, eu queria muito que desse para atacar ele cara Vingança Deu Deu galera Deu Então vou fazer o seguinte Ok Ele não tem Ele não tem tropas aqui Beleza, beleza Então vamos colocar galera Os nossos corredores por aqui Colocar umas arqueiras por aqui Boladonas pra caramba Atirando já nos caras O resto dos corredores aqui E vamos lançar uma cura aqui no meio mano Pra já pegar os corredores e ficar ali Caraca, eu vou fazer um ataque muito ruim Tô sentindo isso mano Tô sentindo isso Deixa nossos corredores Eles vão vir pra cá A próxima Tá curando ali alguns Vamos jogar o nosso rei aqui Beleza Beleza Nossos corredores estão indo bem Eu nem vi se ele tinha muitos Muito olixi e ouro Beleza Vamos continuar curando eles E vamos colocar as nossas arqueiras por aqui Já vamos lançar ele pra cá Beleza Cadê o nosso rei? Tá ali em cima Os nossos corredores estão quase acabando Vamos 29% Caraca, não vamos conseguir fazer Grande estrago nele não galera Não vamos conseguir fazer Quebra logo essa torre do mago mano Quebra antes que vocês morram Boa Boa Temos 3 corredores galera 3 corredores e a defesa dele Não tem muita defesa não hein Bom Bom Só temos aqui o nosso rei Nós temos o rei E ainda temos a fúria do rei galera Eu acho que 50% a gente consegue Porque cara Eu queria pelo menos dar uma revanchezinha Poxa Poderia ter colocado aqui ó Nessa parte que a gente ia pegar o ouro dele todinho Agora ele tem pra se defender ali Tem bastante defesa ainda Tem ali uma torre de mago Tem uma arqueira Tem 2 3 3 Ih não dá não Tem 3 canhões ainda E uma tesla Beleza Isso Continua Se eles vierem por esse caminho aqui galera Vai dar bom Se eles trocarem o caminho vai dar ruim pra caramba Trocou o caminho Vem pelo caminho complicado Vem pelo caminho complicado Ó Nosso rei Não vai nem conseguir passar dali Nosso rei bárbaro Vamos fazer ele ficar grandão Ficar com a fúria dele logo Que ele já quebra o que ali rapidamente Com a ajuda dos bárbaros E já vão todo mundo ali bolado Pegar o coletor de elixir negro dele Quebra isso aí mano Quebra isso aí Beleza Ok morremos Cara eu sou muito ruim de estudar ataque Cara Eu sou muito ruim de estudar ataque Pegamos 93 mil De elixir dele 591 elixir negro E o ouro nem valeu a pena Foi mesmo só pela diversão Da gente poder fazer um ataque Porém galera Porém Mano Trevo mandando As thumbs de Pokémon De Minecraft Porém galera Temos que ver Nós atacamos um CV9 Nós somos CV7 Atacamos um cara que é CV9 Seria um ataque difícil Eu acho que a gente não fez Muito feio não Porque chegamos perto ali Dos 50% Bolado pra caramba Um CV7 Atacar um CV9 mano Eu acho que não é muito Muito fácil não Cara Eu acho que não é muito fácil não Mesas armadilhas Estão todas prontas Deixem aqui nos comentários Galera Qual tropa agora Eu devo treinar Pra gente fazer O nosso ataque E qual tipo de Feitiço também Eu levo Olha ali Eu tenho aqui O feitiço de Relâmpago Que tá nível 4 Todos eles estão Nível máximo Galera Tanto Relâmpago Como a Cura Mentira E a Fúria A Fúria não tá no nível máximo A Fúria tá nível 1 Mas escolha então aí Entre Relâmpago e Cura Quantos que eu levo de cada um E qual tipo de tropa Vocês querem Que eu leve também Galera Porque atacamos um CV9 É dureza É dureza pra caramba A gente sendo CV7 E nossas cartinhas Tá mais ou menos Mais ou menos Mas tá certo galera O nosso vídeo de Clash of Clans Vai ficar por aqui Deixe aquele like Pra apoiar E pra me incentivar Aprender um pouco mais Sobre esse jogo Porque ninguém nasce sabendo Galera A gente tem que ir jogando Pra ir aprendendo E eu tô aprendendo o jogo Junto com as dicas Que a galera me dá As dicas construtivas São muito bem vindas Eu leio todas As dicas de Revolta São todos bloqueadas Eu não tenho pena nenhuma De bloquear e remover O cara do meu canal Porque eu sou bolado Mas é isso galera Obrigado mesmo a galera Que curte e que apoia o canal Um grande abraço Fiquem bem E aí Tchau, tchau.